Bem, chegou o momento do nosso é o bicho aqui no TPM, agora converso com a veterinária Maíra Barcelos Severo sobre as raças salsicha, husky siberiano e schnauzer. É isso. O salsicha tem um nome complicado, eu resolvi não arriscar e falar, dar um tchau, é isso? É dar tchau. Dar tchau? Isso, é um nome alemão, né? Eles foram feitos para caça, por isso que eles têm aquele formato longilíneo, assim, e as patas curtas para eles entrarem nas tocas e caçarem. Então, eles foram feitos pelos alemães para caçarem um bichinho que eles têm lá, que é Luxemburgo, uma coisa assim, que eles caçam, que são tipo uns ratinhos que entram em tocas. Tem problemas de coluna, vamos adiantando, né? Eles são, tem várias cores, tem pelos longos também, são características de raça pelo longo ou pelo curto, né? E tem que cuidar bastante da coluna deles, né? Porque eles têm bastante, como o formato deles, eles são mais compridos do que altos, né? Eles têm uma tendência a ter, com a obesidade principalmente, se deixam, porque é uma raça que tem uma tendência à obesidade. Olha ali, que lindo. Eles têm tendência a ter problemas de hérnia de disco, né? Ou calcificação intervertebral, que tem que ser feita correção cirúrgica, muitas vezes, né? Ou medicamentosa, né? Oh, que lindo. E temperamento do salsicha? Geralmente o salsicha, ele é parecido com o pincher, não sei. É, eles são da família dos alemães lá, dos pincher. Eles têm um temperamento, parece que eles não têm noção do tamanho deles. Não, eles também são bastante agitados, né? Têm um temperamento com criança, que tem que ter bastante cuidado, inclusive, mas eles brincam bastante. São também muito protetores do dono, então é uma raça bastante fiel, né? Companheira. Mas são uns fofos, né? Eles interagem muito bem com outros cães, né? Se adaptam bem, mas também são de guarda. É bom. O Buzz está aqui no programa, ele, na verdade, ele é um schnauzer. É um schnauzer, que a gente chama de pelo... O dele não é o pelo duro, né? Ele tem um ano, o Buzz. Ele está bem tranquilão aqui. Ele está cheirante ano aqui. O estúdio aqui, todos os cães, eles ficam... Eu não sei, tem alguma explicação. E o Buzz? O formato padrão deles, da raça, é essa fuça bem quadrada aqui. Eu não sei se vocês conseguem visualizar, tá? Eles têm essa carinha, assim, de parece brabo. Não são bravos, pelo contrário, são muito dóceis. Parece brabo, Maíra, parece um velhinho. É, eles têm cara de velhinho, né? Mas o temperamento deles é muito bom, são bastante inteligentes. Estão entre o décimo e o terceiro cão, mais fácil de adestrar, né? Muito amigo de criança, adora criança. São bem... com uma atividade de média a moderado, né? Eles não são muito ativos, né? Que nem o Lhasa, que a gente trouxe semana passada, e o Golden, né? Ele é mais uma deles. Eles são mais uma deles. E são também de único dono, né? Dificilmente a gente consegue adestrá-los com vários donos, né? A gente consegue só com um. Não é um cachorro tão dado. Não dado com outros cães, inclusive, também não, né? Eles são mais individuais, mas são... Mas que é positivo. Bem tranquilos, bem positivo, né? Que grandes bandos, né? O ruim é que vários... Quando tu quer ter mais de um cão, tem que ter cuidado. Algumas raças não se sociabilizam tão bem com outros cães, né? Então, esse é um cuidado que tem que ter. Problemas deles, tá? Eles têm problemas de pele também, pelo pelo longo, tá? Muitas alergias. Pelo de pelo? Nada. Quase nada. É uma raça de pelo duro, né? Que é macio, né? Tem várias cores de cinza escuro, assim, né? O marrom não existe. Deixar não usar marrom. Só o claro, mais claro, né? Que é o marfim. Tem vários tamanhos. O Buzz, ele é mini. Ele não é miniatura, que tem uma diferença. Ah, tem tamanhos diferentes também? Tem, inclusive tem standard, né? Que vai até uns 16 quilos, no máximo, né? E o Buzz, ele é mini, né? Que a gente chama que ele vai até uns 10, 12 quilos, no máximo. Se ele tá bem em forma, não vai mais além. E ele é castrado. Ele é novinho, né? Tem um ano, foi castrado bem cedo. E isso eu acho legal de a gente abordar a questão da castração. Que isso ajuda a diminuir o temperamento animal, né? E tudo mais. E a questão de escovação. A escovação tem que ser... Eu sempre indico, se a pessoa tiver disponibilidade, ser diária, né? Mas, se não, uma vez por semana, né? É importante. Ele, esse cão, se notar, ele não... Quem escova, ele não nota tanta queda de pelo. A não ser na época do ano que eles trocam, que é verão e inverno. Eles acabam trocando pelagem. Mas, o Dasha, todos até, inclusive os de pelo curto, é importante passar uma... Perde mais pelo. Acaba perdendo mais pelo, né? Do que o Schnauzer. Mas, ele perde, o Schnauzer, ele perde em flocos. Em flocos. Em nós, né? Em flocos, flocos de pelo. É. Em nós, como o que a gente mostrou aqui, que é o Maltese e o... E o York também. O Poodle também perde também em nós. Mas, tem que ter muito cuidado com os nós, né? Porque o nó quer dizer que a umidade vai ficar retida. Então, o banho... E aí, tem mais chance de ter fungo. De ter problemas de pele, de fungo, né? Com certeza. Em questão de inteligência, a gente mostrou antes... A gente não falou, na verdade, do Salsichinha. O Salsichinha, eles são cães de caça. E os cães de caça são classificados entre... São 79 classificados. Eles estão entre os 45. Não é uma raça muito inteligente. Porque eles são fáceis de adestrar para a caça. Então, para fazer um brinquedo de atirar a bola, ele vai ser fácil de aprender. Mas, o adestramento para fazer o xixi, para fazer o cocô, essas coisas. E de ficar sozinho, o Dachau é muito apegado também. Ele late mais. O schnauzer já não. Ele é um cão que pode ficar sozinho. Ó, esse é o comportamento do filhote. Royer. Então, cuidem bastante a questão de deixar coisas para os filhotes correrem. Royer. Até quando que é filhote? Ele tem um ano? Até uns... Essas raças médios e pequenas, até um ano, né? Depois de um ano, a gente já considera adulto até oito anos, que a gente já diz que entra na idade senil. A gente não falou ainda do husk siberiano, que é uma raça que eu acho particularmente muito bonita, né? Ele tem aqueles olhos... É, eles são os primeiros cães domésticos, né? Que a gente chama, porque eles são os originários do lobo, né? A gente já sabe que o cão veio do lobo. Então, veio da Sibéria. Eram ótimos puxadores de trenó, né? Carregavam os esquimós para um lado e para o outro. Não são cães muito inteligentes para adestramento. São ótimos cães de guarda. Muito fiéis. Crescem bastante. Até uns 30 quilos eles atingem, né? O macho tem tendência a ser maior que a fêmea. Admite cores pretas, brancas, marrom e branca. Lindo. O olho azul, né? Puxado às vezes para um esverdeado também. São cães que têm problemas de pele bastante, então tem que cuidar. Se adapta bem a climas quentes? Nada. Inclusive, era uma coisa que eu ia comentar que esses são cães para nós, para a gente que tem inverno, né? Subindo um pouquinho mais já não suporta. Eles ficam com bastante calor, né? Então tem que cuidar bastante deles agora no verão, né? Tem uma pergunta, né, Carolzinha? Exatamente. Maíra, a Débora de Canoas, ela está aqui explicando que ela tem um husky. E ela gostaria de saber se dependendo da temperatura ele deve ser vacinado, contra o calor. É, vacina para calor não tem, mas a gente tem que manter esses animais com uma refrigeração um pouquinho mais cuidadosa. Talvez o passeio, não fazer em horários muito quentes, né? Deixar para fazer um passeio maior à noite, que é a temperatura mais amena, né? Vacina, todos têm que tomar quando são filhotes e depois anualmente se toma três doses das polivalentes, né? Que são as várias doenças que atacam, né? Mas vacina, os cuidados que tem que ter com husky mesmo, eles têm altas temperaturas, têm possibilidade de ter hipertermia com convulsão. Então, tem que cuidar mesmo agora no verão, eles, né? E cuidar a pelagem também, porque eles retém bastante umidade, apesar de serem ótimos nadadores. Eles nadam bastante, que nem um labrador, eles não gostam tanto da água. Mas se precisar, eles entram na água e adoram nadar. O ideal, na verdade, agora no verão, principalmente para todos os cães que têm a pelagem maior, é tosar. É, mas o husky... O husky fica complicado. Porque, é, esses cães orientais, a gente não aconselha muito a tosar, porque eles têm a raiz do pelo muito grossa. Às vezes, não volta o pelo na mesma quantidade. Então, assim, ó, já aconteceu de a gente fazer porque o dono queria e demorar mais de seis meses para crescer o pelo, né? E a gente fazer até exame para ver se tinha causado algum problema. Então, não é bom. Bom mesmo é manter esses chau-chau, a quita, husky, manter o pelinho deles e cuidar só a incidência solar e o calor, né? Maíra, obrigada pela presença. Buzz, obrigada, estava bom o colinho, mas eu vou ter que ir lá para a culinária agora. Os teus contatos, Maíra. É, 32324251 ou www.ducão.com. Obrigada pela presença, obrigada também. Até mais. Bem, antes de ir lá para a culinária, pedi para a Carolzinha, que queria mandar um recado para o pessoal da Me Too, é isso? Exatamente, gostaria de agradecer a Me Too. Hoje eles estão me vestindo, adorei a roupa. E também lembrar o pessoal de casa, né, Cláudia? Que a fanpage é facebook.com.br, programa Tudo para Mulher. O pessoal pode mandar dicas de pauta, fica sabendo tudo o que rola no programa por lá, quer mandar perguntas antes do programa, fiquem à vontade. Isso aí, lindona, obrigada. Obrigada pela presença. Agora eu vou voltar para fazer esse sacrifício de provar. Já está pronta ou ainda está faltando um pouco? Tem alguns que já estão prontos. Alguns que já estão prontos, a gente tira os que já estão prontos. Isso aí. Meia hora no forno, varia, depende do forno de cada um em casa. A gente fez no início, no primeiro bloco. Vamos provar então. Vou passar de novo a receita para quem não conseguiu anotar. Depois vai estar na nossa fanpage. Mas a receita, deixa eu ver se eu lembro, tem a farofa. Primeiro a gente faz a farofa, depois a gente faz a massa. Na farofa é uma xícara de farinha de trigo, uma xícara de açúcar, açúcar de baunilha e canela. Canela e o azeite. E aí o azeite, o azeite dá o ponto e deixa aquelas bolinhas. Reservo. Listo. Para a massa, duas xícaras de farinha. Três xícaras de farinha. Três xícaras de farinha. Duas de açúcar. Quatro ovos. Quatro ovos. Ai, ai, ai. Duas colheres de nata. Duas colheres bem generosas de nata. Uma xícara de leite morno. Morninho. E três colheres de cafezinho também generosa de fermento, de bolo. Mistura bem. Mistura, bate com a famosa colherzinha de pau. Depois tu coloca a farofa. Daí assim, o que eu fiz? A gente colocou na forminha, lembrando que tem que deixar aquele um dedinho que não pode encher muito, né? Aí eu coloquei. Posso tirar? Pode, só que tá quente. Não quer pegar quem sabe esses que não estão tão quentes. Peraí. Isso. Oi. E aí coloca... Aí a gente coloca uma colher de mumu aqui no meio. Também bem caprichada de mumu. E depois a farofa por cima e vai pro forno. Gente, eu vou terminar o programa aqui, senão não vou conseguir falar e comer. Mas só pelo cheirinho, tá? Uma delícia. Muito obrigada pela presença. Amaram os teus contatos, pra quem quiser encomendar algum trabalho teu. Tranquilo, é 8488-8333. Obrigada pela presença também aqui, nosso ajudante, o Bernardo. E o TBM de hoje fica por aqui, mas também a gente se encontra com muito mais ainda pra você. Um super beijo. Fica com Deus, que vou provar aqui. E aí